É comum a gente perguntar para um menino quais esportes que ele pratica e ouvir como resposta o futebol, não é? Mas aí a gente encontrou, olha, como resposta de um menininho que ele gosta de outra coisa. Um garotinho de 10 anos que desde pequeno é apaixonado por um esporte considerado para gente grande. É isso mesmo, motocross, que é um esporte de corrida com vários tipos de motos. O Lucas encara os treinos e as competições muito a sério, viu, gente? E já pensa em praticar motocross até fora do país. Vamos ver? Futebol, basquete, videogame são atividades comuns para os garotos da idade do Lucas. Só que ele escolheu algo diferente. E estas botas são a prova disso. O que você escolheu, Lucas? Motocross. Lucas, fala para mim como é que começou essa paixão pelo motocross. Ah, porque eu pedi para o meu pai, né, para mim andar de moto. E foi ele que me ensinou. E você sempre gostou de motos? Sim. E você começou com quantos anos nesse esporte? Seis anos. Seis anos de idade. E aí quando você pegou a moto pela primeira vez, você já sabia mexer bem? Foi mais no... já tinha o dom? Teve que treinar um pouquinho. Tive que treinar um pouquinho. O pai é o principal incentivador. Começou a andar com sete anos. Aí ele já queria uma bicicleta, aí já queria uma motinha. Aí eu comprei uma bem baratinha. Aí ele começou a andar, andar. E eu falei, ah, vou trocar. Aí eu inventei trocar e continuou, entendeu? Aí hoje anda aí no Brasileiro, na Arena, o melhor campeonato brasileiro hoje, né? A gente já foi fazer a etapa até no Paraguai e experimentar, né? Mas foi bem e vamos ver esse ano agora aí que vai resolver. Pelas fotos e pela quantidade de troféus, já deu para notar que o garoto adora competir. Em 2017, chegou a ser vice-campeão brasileiro de motocross. O senhor acha que ele tem realmente potencial para isso? Para ser um profissional do motocross? Tem. Isso aí ele tem. Ele tem que ele... ele está entre os três melhores do Brasil, é isso, entendeu? Ele foi vice-campeão brasileiro. O ano, esse ano, passou... Muita crise, né? Você sabe que a crise está aí. Eu não quis trocar as motos, então esse ano agora eu estou trocando, está chegando já uma, né? Aí eu comprei essa aí, mas esse ano eu acredito que ele anda nas pontas. Tem que ter bota especial para andar de motocross? Tem, porque se você não usar bota é perigoso quebrar o pé. Mas mesmo com a bota tem risco de quebrar o pé. Ainda assim é perigoso, né? Então tem que ter todos os equipamentos de segurança. Você usa luvas também, é isso? Uso. Você me mostra um pouquinho do teu treino? Posso te acompanhar? Pode. Então vamos lá. Equipamentos de segurança garantidos e bora treinar! Para o treinador neto, é preciso compreender o lado criança do Lucas para passar um treino favorável ao atleta mirim. Como que é trabalhar com uma criança de 10 anos? Então, é meio complicado que a gente tem que, assim, aliar a parte profissional, né? Do treino, etc. Com a parte de criança dele, que ele quer brincar, tudo, né? Então tudo tem seus momentos, né? Tem que saber separar isso aí e a gente tenta administrar e tenta produzir e dar um bom resultado. E ele realmente tem potencial? O que você acha dele nos treinos? Bom, a gente acredita, né? Porque, assim, no mundo do motocross é bem concorrido, é bem acirrado, né? Mas ele já foi vice-campeão brasileiro, então, pelo menos, né? Ele vem no caminho certo. E a gente está acreditando e investindo nisso. Na pista, Lucas se diverte. Todo o empenho é para continuar ganhando troféus, medalhas e experiência para chegar cada vez mais longe. Pretendo ser campeão esse ano. E vai sair do país também? Vai competir fora? Sim. Para isso vai precisar do quê? De muito esforço. Com a dedicação dele, o Lucas ainda vai muito longe? Esperamos que sim. Basta ele se esforçar, né? E o esforço dele vai ser reconhecido, se Deus quiser. Música E o éforço dele vai ser reconhecido, se Deus quiser.